De volta com o nosso Prosa, Café e Viola, diretamente aqui do Recanto do Cupim, na cidade de Franca. De volta à nossa casa, pra minha felicidade, Duplão, como eu disse no bloco anterior, Duplão que praticamente nasceu aqui, pra minha felicidade, de volta aqui na nossa casa. Tô falando de Duque e Barão. Prazerzão recebê-los novamente aqui. O prazer é nosso, Ronaldo. É um prazer pra gente estar participando aqui do programa Prosa, Café e Viola. E a gente agora definiu o nome, né? A gente tá aí com o Duque e Barão. E desde já quero agradecer a oportunidade mais uma vez. E saber que a gente tá muito feliz por participar desse programa aí que defende a nossa bandeira, né? A moda de viola. Obrigado mais uma vez. Com certeza. E aí, Barão. Tudo bem, Ronaldo. Graças a Deus. Um prazer imenso mais uma vez, né? Satisfação grande estar participando do seu programa, Prosa, Café e Viola, né? Que a gente gosta bastante. E o slogan da dupla, eu criei... Como é que é? É o seguinte. Duque e Barão. A dupla que sobra paixão. Ah, é, rapaz. Gostei do slogan. Ele tá criando esse negócio. Isso é ressuscitado dele, viu, gente? Então aproveita que vocês estão apaixonados e cantam um pouco pra gente. Pode ser? Vamos cantar. Vamos começar com o quê? Vamos começar com a moda, uma toada que o Milena Zé Ri gravaram. Nós somos fãs número um dessa dupla, né? Acho que quase todo o Brasil, né? Com certeza. E é uma música que retrata dos antigos sucessos, né? Que tão ficando esquecidos, né? As músicas antigas, né? Que falam no sertão, no caboclo da roça, né? Certo. E dos clássicos antigos aí. Vamos cantar. Chama-se Memórias Esquecidas. Milionário José Rico aqui nas vozes de Duque e Barão. Vamos lá. Ai que vontade de ouvir de novo Moda sertaneja que hoje não se faz Parece até que a sensibilidade Ficou na saudade, não existe mais Me dói saber que alguns artistas Que alcançaram sucesso na vida Usaram tanto o sertão como história E hoje na memória ficou esquecida Ai que vontade de ouvir agora O som da viola num parco de bom Lindas guaranhas que a gente arrepia O som, a magia do acordeon Cadê o tal cantador de verdade? Com simplicidade, alma e coração Apaixonado pela natureza Cantava as belezas desse meu sertão Quanta saudade da terra tombada Do fogão de lenha ou cafezão em flor E o cantar triste da siriema Que já foi o tema de canções de amor Até ali na coxa de retalhos Serviu de agasalhos Não se lembram mais A mãe de leite divino presente Hoje ninguém sente a falta que ela faz Ai que vontade de ouvir agora O som da viola num parco de bom Lindas guaranhas que a gente arrepia O som da magia do acordeon Já nem se lembra o velho candeeiro Que foi o primeiro rei do Estadão Eu agradeço o progresso que vejo Mas o sertanejo ainda é sertão Eu agradeço o progresso que vejo Mas o sertanejo ainda é sertão Ah, 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 ah Obrigado Obrigado, muito obrigado, gente Tá aí, belíssima música de Milionário e José Rico E vocês sempre campeando Essas coisas que estão Como você disse, né, Barão Estão meio que esquecidas aí Mas é bonito demais também, né? Bonito demais da conta Nossa Senhora Eu tinha escutado essa música Poucas vezes Vocês me fizeram lembrar aqui De um belíssimo número Como diz o Lil, né? O Lil tem esse costume de falar Um belo número Do nosso cancioneiro caipira aí De Milionário e José Rico O que vocês hoje andam plantando? Estou sabendo que está gravando O primeiro trabalho da dupla aí Como é que está isso? A gente já está em estúdio já Eu e o Barão A gente está montando repertório, né, Barão? Tem algumas músicas indefinidas ainda Que a gente está peneirando Vamos dizer assim, melhor dizendo, né? Vamos gravar uma música da Fátima Inclusive na Fátima Leão Para a Suma Uma canção que a gente chama Fases Música muito bonita, romântica Agora a seleção da escolha do repertório E o Barão está selecionando as modas ainda, né? Já tem algumas coisas definidas É isso aí, nós estamos dando A gente está dando uma mesclada aí no repertório, né? Fazendo metade mais para o lado sertanejo mesmo, né? Certo Resgatando umas regravações Sertanejo ainda é sertão E um pouco também assim de Um repertório dançante, né? Estão pensando em regravar algumas coisas também? Então, né? Você falou de regravar Também, nós vamos regravar uma canção Muito linda do João Roberto Robertinho É um rasqueado Chama-se Delírios Uma música muito linda mesmo E essa canção Que nós vamos cantar aqui hoje também no programa Chama-se Violeira Poeta Do meu parceiro Duque Papa Festivais Levou muita alegria Levou muita alegria lá em casa essa música Eu já presenciou o festival Que essa música foi campeã do festival Bacana demais Teve muita sorte Está abençoada, né? Essa já está no disco No CD Vai rolar no CD Agora vai com aquela moda sua? Ou não? Vamos cantar do André Andrade, né Barão? Chama Cama Fria essa canção, Ronaldo Vamos deixar a moda sua para o final Cama Fria de André Andrade De André Andrade Vai lá, vamos ficar só curtindo Um plano de Goiás, hein? Eu sou um fã, assim, condicional dessa dupla Então eu não vou nem tocar Só para ficar pensando no André Andrade Ouvindo vocês dois aqui Nós também, a gente também Vai lá Amigo, entre agora E não repare nada Hoje é o aniversário Desta casa abandonada Há tempos que foi embora A dona desta morada Até o vento murmura Seu nome de madrugada Quarto, escuro, cama fria Não tem ninguém Estou chorando com a falta do meu bem Hoje completa um ano Que o meu coração que o meu coração reclama A presença do meu bem Por quem a minha alma chama Mas faz noite solitário Sofrendo por quem não me ama Que falta ela me faz Deitada em minha cama Quarto, escuro, cama fria Não tem ninguém Estou chorando com a falta do meu bem Quarto, escuro, cama fria Não tem ninguém Estou chorando com a falta do meu bem Uh, 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 um Aê! Vamos lá! Vai, vai! Aqui é da Artura, lá, mata, viu? Graças! Moda boa, bem interpretada, é bom demais Não dá nem vontade de tocar viola Só piciar Hum, bom demais, né? Só tomar um cafezinho agora Pra acabar de completar Esse prazer meu aqui Vamos tomar um cafezinho comigo? Só se for agora, viu? Vambora, vamos lá Você não gosta de café? Eu sei que você não gosta Café é bom pra carmar, né? É bom pra carmar Como diria o Tião Carreiro, o que agrada a moça é carinho O que agrada a velha é café Acho que só eu que estou chegando perto Nada, rapaz No oferecimento do Recando Cupim, vamos tomar o nosso cafezinho Bom, estamos no último bloco Mas dá pra ouvir pelo menos mais uma modinha Ou melhor, mais um modão Eu conheço a moda, pra quem ainda não conhece Vai curtir a moda agora Do Quibarão É isso aí, vamos cantar essa canção Essa canção eu fiz ela um tempo atrás Exatamente uns quatro anos atrás Certo E eu fiz essa música devidamente pra participar de um festival Inclusive esse festival, o Wilson A gente não tinha nem amizade ainda Ele participou com o pai dele E essa canção eu tive a sorte A gente fica em primeiro lugar com a dupla que eu tinha Dan Vieira e Claudiano Não quer dizer que você ganhou a dele É, o destino dele é fazer a segunda mesmo Né, Marão? Foi em segundo lugar? É isso, em segundo lugar Olha só, o Gabrielzinho, o Gabriel Blanco Ficou em terceiro lugar Eu e meu pai, né? O Wilson e a Adilce, na época, ficamos em segundo lugar E eles, Dan Vieira e o Claudiano, em primeiro lugar E a gente não tinha, engraçado A gente nem tinha nem amizade, né? O Barão, na época, né? Nem imaginava que um dia ia cantar junto É porque ele era metido pra caramba É que eu sou mais tímido que ele Ele era muito metido Você era muito humilde Depois que você ficou um pouquinho medido E deu uma... Não, não, mas tá a mesma coisa E vamos cantar essa canção, pessoal Chama Violeiro é Poeta Estará no nosso CD também, viu? Estará, né? Violeiro é Poeta Isso Vai lá E anunciou O Violeiro canta canções Que às vezes fazem chorar Se um violeiro canta triste É porque existe solidão no ar Se um violeiro canta triste É porque existe solidão no ar Ai, 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 ai Aqui a gente está Cantando o amor Pra espantar a dor Saudade machuca Cantando o amor Pra espantar a dor Saudade machuca Pegamos nossa reta Ah, 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 ah Violeiro é Poeta O Violeiro canta canções Que às vezes fazem chorar Se um violeiro canta triste É porque existe solidão no ar Se um violeiro canta canção no ar É porque existe solidão no ar Ai, 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 ai Violeiro canta canção no ar Certo, Certo, né, ai, ai, al chegando ao finalzinho, mas eu quero mais uma vez parabenizar a dupla. É uma dupla que pra mim já nasceu pra ser sucesso. Já nasceu forte e com certeza será sucesso. É só trabalhar direitinho. A gente agradece a você, ao Dermil Prado, ao Lenir, ao Marquinhos e a toda a casa do Recanto Copim por essa oportunidade. E a gente fica muito contente, né parceiro Duque? De estar participando mais uma vez desse programa maravilhoso. que a gente gosta bastante, que não só aprecia em casa, como vem participar aqui direto da gravação. A gente está muito feliz e a gente espera uma outra oportunidade. Pode convidar que a gente vem com o maior carinho participar com vocês aqui. Vai ser em breve. Antes de sair o CD, vocês já estão lançando as músicas também. Já vai rodar nas rádios. Daqui uns dias, se Deus quiser, nós vamos estar jogando nas rádios as músicas de trabalho, se Deus quiser. Depender da gente, vai ser bastante divulgado isso aqui, tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Agradecer o grande baixista aí também, né? O seu amigo Ítalo aí. Amigo nosso parceiro. O Ítalo que está sempre com a gente. Também quero agradecer ao Ítalo. Obrigado, Ítalo. E toca aqui. E está passando o rodapé aí, o telefone do Ítalo Maella, que está sempre aqui. Além de se fazer dupla com o Wilker, o Wilker e o Ítalo, é também freelancer. Para quem precisar de contratar um contrabaixista aí, é só ligar para o Ítalo Maella nesse telefone que está passando aí no rodapé. Obrigado, Ítalo, mais uma vez. Aproveitando essa dica de telefone, passa também telefone de Duque Barão. O pessoal quiser contratar vocês, como é que faz? É 9166, 9262. DDD 16 mesmo, né? Repete, devagarzinho. 9166, 9262. 9166, 9262. Tem mais algum? É só com o Barão esses negócios, viu, Ronaldo? É, ele que resolve. Ele que está administrando. Olha, rapaz, o que é isso? Prefixo 16. Já tem site, alguma coisa assim, ou ainda não? Estamos batendo os retratos. Batendo o retrato. Colorido o retrato também? Na preta e branca. Na preta e branca. Obrigado mais uma vez. Quer dizer que as portas estão sempre abertos para vocês. Eu sou admirador do trabalho de vocês e espero que vocês tenham bastante sucesso. A gente gostaria de dizer também, Ronaldo, que a hora que estiver pronto o trabalho, se Deus quiser, vamos vir estar lançando com vocês. Já está convidado e vai ser cobrado. Se a dupla começou aqui, vamos lançar o trabalho aqui também, né, parceiro? Boa sorte, galera. Vamos continuar aqui. É isso aí, Duque Barão, Duplão, que praticamente nasceu aqui. E hoje nasceu uma dupla, né, aqui, no programa, que é Wander, Belote e de... Para quem conferiu o primeiro bloco aí, pode curtir isso aí. Durante a semana tem as retransmissões do programa aí, vai poder curtir aí quem não pegou o primeiro bloco, certo? Eu quero mais uma vez agradecer a você aí de casa, você que nos acompanha, você que nos acompanha pela Nova TV Franca, Canal 9 da NET, você que nos acompanha pelos sites, www.tvpublica.com.br, ou pelo site do programa, www.prosa-café-e-viola.com.br, ou mesmo você que curte as rádios, né, rádios AM, FM, rádios web, espalhados pelo Brasil afora, que retransmitem o nosso Prosa, Café e Viola. Quer saber quais são as rádios? Você que curte o prazer de ficar com a orelha no pé do rádio, né, usando o jargão que eu usei bastante tempo, lá na Rádio Imperador, no programa que eu fazia, o programa se chama Viola em Festa. Aliás, o Prosa, Café e Viola, agora também será retransmitido pela Rádio Imperador, a Rádio Franca do Imperador, a rádio que todo mundo ouve, todos os domingos, às 17 horas, tá, retransmitindo o Prosa, Café e Viola. Então faz o seguinte, fica agora também com a orelha no pé do rádio, né, pra curtir o Prosa, Café e Viola. E se você quiser saber quais são as outras rádios que retransmitem o Prosa, Café e Viola, é só entrar no site, www.prosacaféeviola.com.br, lá você tem todos os links, né, das rádios, com os horários, das retransmissões do nosso Prosa, Café e Viola. Quero fazer aquele convite que eu faço sempre, né, pra você que curte o programa e quer mostrar o seu trabalho aqui, mostrar o seu talento aqui, do lado de cá das câmeras, entre em contato com o Ademir Prado, tá, nos telefones 9256-3267, ou 3406-3933, tá, prefixo 16, ou mesmo nos contatos do site, www.prosacaféeviola.com.br. Com o mesmo Ademir Prado, você pode fazer as negociações pra vir ser um parceiro aqui do Prosa, Café e Viola, divulgar a sua marca, a marca da sua empresa, aqui no nosso programa. Venha pra cá ser um parceiro da gente, ou mesmo ainda contratar o show de Ronaldo Sabino. É isso aí, levar a gente pra tocar aí no seu evento, aí na sua festa. As chatas com o Ademir, que o resto a gente faz. A gente leva a nossa violinha pra tocar aí pra você. Ok? E pra encerrar o nosso programa de hoje, vamos com um grande clássico da nossa música popular brasileira, Diopídio dos Santos. E pra isso eu vou contar mais uma vez com o Marcos Prado ao violão, e com o Ítalo Maela aqui no Contrabaixo. Essa música eu quero oferecer especial pra doutora Mara, lá da Videx Aparelos Auditivos. Pra você, Mara. Fiz uma casinha branca lá no pé da serra Pra nós dois morar Fica perto da barranca Do rio Paraná Mudar é uma beleza Eu tenho certeza Você vai gostar Fiz uma capela Vem debaixo da janela Pra nós dois rezar Quando for dia de festa Você veste o seu vestido de algodão Quebra o meu chapéu na testa Para arrematar as prendas do leilão Satisfeito vou levar Você de braços dado Atrás da procissão Vou com meu terno ristado Uma flor do lado E meu chapéu na mão Vou com meu terno riscado Uma flor do lado E meu chapéu na mão Fiz uma casinha branca Lá no pé da serra Pra nós dois morar Fica perto da barranca Do rio Paraná O lugar é uma beleza Eu tenho certeza Você vai gostar Fiz uma capela Fiz uma capela Vem debaixo da janela Pra nós dois rezar Quando for dia de festa Você veste o seu vestido de algodão Quebra o meu chapéu na testa Quebra arrematar as prendas do leilão Satisfeito vou levar Você de braços dado Atrás da procissão Vou com meu terno ristado Uma flor do lado E meu chapéu na mão Vou com meu terno ristado Uma flor do lado E meu chapéu na mão Eu tenho certeza Obrigada